Olá a todos, e aí? Prontos? Hoje eu prometo que eu vou entrar direto no assunto, porque muitos me falam Carinho, você fica enrolando, se não fala direto no assunto, vou falar hoje direto no assunto Vamos começar com os princípios dos idiomas, ok? Os princípios dos idiomas, eu chamo aqui princípios dos idiomas porque a gente pega o sistema, os princípios da comunicação e começa a aplicar eles só para o ensino de idiomas mas os princípios da comunicação eles funcionam para a sua comunicação já, para o seu português ou o seu idioma nativo mas usando certos elementos dos princípios da comunicação, a gente consegue aplicar eles no ensino de idiomas de uma forma muito eficaz então vamos lá, os princípios da comunicação, os princípios dos idiomas dizem o seguinte, dizem que todos os idiomas são iguais nós vamos partir desse princípio, e por que todos os idiomas são iguais? apesar de que todo idioma tem as suas particularidades e a sua estrutura e a sua cultura e o seu jeito de se expressar então parece muito diferente de fora, mas quando a gente começa a entrar e analisar os aspectos dos idiomas a gente vê que eles são bem parecidos, ok? então, se a gente começar a pensar, eu como professor começo a pensar em quais são os princípios, os pilares que afetam a própria comunicação usando esse idioma, vamos ver que eles são iguais isso facilita muito o nosso trabalho e consegue também ajudar a gente como professor a identificar exatamente o que está errado com esse aluno exatamente qual é a sua personalidade, exatamente qual tipo de, vamos dizer, de posicionamento ou atitude sua na aula que ele vai precisar, que vai ser mais eficaz para ele então, os seis princípios, além de, os princípios, tem o invisível o princípio invisível que é imaginação, que não dá para ensinar para ninguém como a gente dá para cultivar podemos cultivar, mas ensinar para alguém ser mais criativo isso depende muito da capacidade da pessoa então, é muito importante partir desse ponto que todos os idiomas são iguais, ok? vamos ao segundo ponto como ser master teacher? ensinar, inspirar e cativar esse é o seu trabalho a gente falou no outro vídeo sobre a fórmula Fluox e Master como controlar as aulas agora a gente está falando exatamente mais sobre o método em geral que você vai começar a utilizar a gente falou de mecanismos de aula como você ser um professor melhor agora nós estamos falando sobre os princípios dos idiomas que é um método que você pode usar para que suas aulas nossa, você vai ter um boost enorme nas suas aulas fazendo o jeito que você vai ver os alunos respondendo muito o feedback dos alunos, né? fazer aquele look do feedback que eu falei no outro vídeo quem não viu eu vou colocar o link embaixo podem ver depois o outro vídeo também então como ser master teacher? ensinar, inspirar e cativar vamos voltar um pouquinho do tempo para a escola ensino médio ensino primário ok? não na escola podemos voltar para a escola podemos voltar aqui para o ensino superior não tem problema ensino médio pensa em todas as matérias que você gosta hoje que te interessaram você vai ver um elo muito forte entre o professor que estava te ensinando entre seu interesse e isso é verdade os professores têm essa capacidade de inspirar de criar fãs para o assunto então quando a gente está na escola nós começamos a conhecer as personalidades dos professores e cada um deles o jeito dele diferente de dar aula de aplicar de ser mais criativo de tentar capturar a atenção e passar a informação da melhor forma possível para os seus alunos então o nosso trabalho é exatamente isso quanto mais dedicado e criativo você está na sua aula para poder e os princípios vão te ajudar muito com isso mas quanto mais dedicado você é e mais criativo você está querendo isso com certeza volta ao dobro para você ok? então ensinar, inspirar e cativar o poder da percepção como usar ótimo então nós vamos falar dos princípios os princípios são percepção lógica expressão vocabulário estrutura e cultura ok? esses seis princípios eles controlam toda a sua comunicação mesmo se for comunicação até não verbal ok? mesmo body language body language linguagem do corpo linguagem corporal faz parte da expressão do princípio da expressão então de novo percepção lógica expressão vocabulário estrutura e cultura ok? as métricas de cada princípio isso faz parte da nossa metodologia na Fluixi metodologia de aulas mas eu vou explicar mais ou menos como é que você até sem ser o professor da Fluixi como é que você professor você pode aplicar isso nas suas aulas para você ter uma aula master eu vou ser um super teacher ok? poder da percepção como usar a percepção se usa em dois lados o primeiro toda troca de informação tem um ponto inicial esse ponto inicial pode ser uma ideia ok? mas essa ideia tem que ter input tem que ter input você tem que receber informações então a percepção é o ponto A de você começar até antes de formular a ideia você precisa perceber alguma coisa você vê alguma coisa você ouve alguma coisa ok? uma informação bem interessante que eu estava lendo vocês sabem que se um recém-nascido é por exemplo um bebê de uma semana alguns dias até se ele não foi abraçado vocês sabem se ele foi deixado assim e não foi abraçado eu acredito que não consegue sobreviver se ele continua assim por eu acho 30 dias ou algo assim então é muito importante ter input de informações e nós temos os nossos censos que ajudam a gente a capturar essas informações então você vai começar a focar na sua percepção e focar na percepção do aluno para aumentar ela e deixar ela sempre melhor então o que a gente pode ver na percepção que pode ajudar elementos básicos que você pode olhar assim e falar ele está ouvindo bem então percepção seria o que a percepção eu vou eu vou colocar aqui a gente pode começar a usar ela no modo muito simples percepção como usar então vamos olhar toda a percepção né todo o aspecto da percepção percepção pode ser percepção de experiência por exemplo experiências passadas aumentam a sua percepção sobre certos assuntos e situações ou a percepção mais motora vamos dizer né que você ouve um som que você não entende ainda então você está analisando esse som ainda então por exemplo no nosso caso no caso de idiomas o listening ops o listening é muito é muito importante então listening mas se eu olhar só falar listening em geral eu não posso atingir um resultado muito bom com o meu aluno não vou conseguir até pelo fato da métrica ser muito generalizada eu não vou conseguir entender bem então listening de que exatamente será que é one on one então conversation é one on one é um a um é uma conversação um a um ok so one on one conversation ou será que é outra coisa não é one on one será que é video ou narrative igual uma série por exemplo que é bem diferente quando você está ouvindo uma narrativa ou é group ou é group conversation então qual qual deles ele está bom e não está bom qual deles você está treinando com ele então é muito importante isso tendo os princípios nas nossas aulas nós como professores ficamos mais tranquilos que sabemos onde exatamente tocar onde exatamente focar e analisar também diagnosticar o aluno que é muito muito importante a coisa mais importante talvez é diagnosticar o aluno bem porque o diagnóstico ele vai mostrar exatamente o futuro do aluno e o seu futuro de tudo que você vai planejar para ele eu acho que os princípios como método é a força dela é a simplicidade dela que ela permite esse diagnóstico ela abre muitas métricas para você poder avaliar o aluno e saber exatamente o que ele está precisando eu acho nessa simplicidade é uma força enorme porque corta muito o seu tempo muitas vezes alunos ficam praticando princípios que já são ativos então não adianta você ficar praticando o seu ponto de força deixando também o seu ponto que você precisa aumentar então é isso como usar a percepção exercícios diferentes então você já sabe agora tem que usar exercícios de listening diferentes variados mais uma coisa também uma coisa que ninguém fala quase uma coisa da percepção muito importante para os idiomas não só para a comunicação mas para os idiomas especificamente é o que é accents accents é o que sotaques ok do sul do norte northern southern ok isso para o inglês eu sei que para o espanhol é o catalão espanhol e catalão depois tem todo o espanhol da América Latina eu sei que para o alemão tem o alemão tem o suíço que são diferentes que são diferentes até para os idiomas nórdicos é assim árabe é assim mandarinja é assim então o que que você aonde você está focando com o seu aluno você está ensinando para ele entender para ele perceber diferenças de sotaque de accent de inglês americano inglês britânico e também as regiões e o australiano e também quando alguém indiano está falando inglês muito importante isso você fazer com o seu aluno tá bom então sempre essas quatro métricas são suficientes para vocês na claro a família os professores da família fluox a gente já tem todas as nossas métricas quando vocês entrarem quem for entrar vocês já aprendem como fazer isso de forma mais correta mas isso já te dá uma noção mais ou menos onde focar com a percepção do aluno tá bom vamos para a próxima poder da lógica poder da lógica como usar vamos entender o que que é lógica lógica é toda estruturação de ideias tá estruturação eu estou escrevendo meio inglês meio português desculpa estruturação de ideias ok guys de ideias estruturação de ideias ou estrutura das ideias quer dizer sintaxe também das ideias o passo a passo ok como você coloca as ideias também lógica tem a ver com composição da frase então lógica é um princípio que liga muito com estrutura quando a gente for falar de estrutura então toda essa estrutura ela agora a lógica ela que domina só a ordem de como colocar as ideias então o que eu posso falar sobre a lógica e também eu não quero falar muito porque nós já temos as nossas métricas mas para você ter uma ideia a lógica do aluno quando você está ensinando para ele ele tem que aprender um certo passo a passo uma certa sintaxe para ele poder apresentar as ideias dele para falar de uma forma melhor tá bom então isso é muito importante também se concentrar nisso e saber se é meu aluno ele está confundindo as coisas ou ele está falando certo está sabendo organizar as ideias dele até para falar para falar de uma forma muito mais confiante tá bom então poder da lógica como usar estrutura das ideias estrutura das ideias foca na estruturação de ideias ok poder da expressão como usar nossa todos os alunos querem esse princípio expressão como falar como falar melhor tal e tal só que ninguém percebe que o princípio da expressão depende de todos os outros princípios eles trabalham em sinergia não dá para focar um princípio sem focar os outros também tá bom então poder da expressão como usar nossa muitas coisas que vocês podem fazer e vão fazer eu espero que vocês comecem a fazer isso já na próxima aula de vocês poder dividir o conteúdo de vocês com os alunos então poder da expressão como usar poder da expressão você tem que entender uma coisa muito tudo que você isso que eu estou fazendo com a minha mão eu por exemplo fazendo isso com o meu corpo eu olhando para vocês por exemplo direto na câmera eu estou olhando aqui para a tela por exemplo tudo isso faz parte da sua expressão minha tonalidade minha velocidade meu compasso minha cadência cadência é cadence quer dizer que você como as frases acabam você acabam em cima ou acaba embaixo tudo isso é expressão quanto melhor você como professor é capaz de se expressar também o seu aluno acaba pegando um pouquinho de você então eu falo que o que a gente pode olhar vamos olhar as métricas da expressão então expressão a gente pode olhar primeiro a primeira coisa compasso pace ok de pace ok compasso pace ok porque o compasso é aquele que chama de autocon... o aluno quer como autoconfiança autoconfiança é compasso ele tem um compasso tá como ele tem um compasso depois disso tone tonalidade tá vendo meio inglês meio português tão vendo ok tonalidade tone tonality ok tonality or tone or just tone tom mesmo tonalidade ok isso é muito importante depois disso vamos ver o que temos então falamos de compasso tonalidade vamos falar de que agora speed velocidade diferente compasso é diferente de velocidade compasso é diferente de velocidade compasso é o ritmo e velocidade é o estaco mesmo velocidade é quanto mais quantas palavras você consegue falar uma atrás da outra sem respirar velocidade compasso que você consegue pausar depois por exemplo ou falar mais rápido ou isso se chama de compasso ok tonalidade velocidade compasso tonalidade velocidade accuracy 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 seria precisão ok a precisão por exemplo muitas vezes eu falo defino definir não é definir então são essas coisinhas eu falo na velocidade eu acabo errando então assim eu erro eu amo muitas coisas ainda no português eu sei disso mas eu acho que meu nível já é bem bem confortável para uma pessoa que usou somente os seis princípios para aprender a falar português é muita prática claro muita 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 prática ok não quero só prolongar muito essa aula porque temos muita coisa para falar ainda só para fazer um recap então nós falamos todas as aulas são iguais falamos dos princípios percepção lógica expressão vocabulário estrutura e cultura falamos do nosso trabalho inspirar ensinar e cativar e cativar desculpa cativar o nosso público poder da percepção falamos do listening um a um então percepção usa sua percepção para identificar o aluno e usa também essas métricas de como estimular a percepção dele ok que a gente falou one on one conversation vídeo narrativa group conversation ou accents ou sotaques ok de vários lugares poder da lógica como usar estrutura são das ideias poder da expressão como usar a gente acabou de falar compasso foca nessas métricas sempre treina o aluno nessas métricas passo tonalidade speed accuracy velocidade e precisão ok poder da percepção como cultivar ok porque que está repetido lógica expressão ah ok não está repetido está certo como cultivar ok então eu falei como usar a gente depois vai falar como cultivar tá bom eu não quero que essa porque eu já falei de muitas métricas de eu falei de cada frase dessa para você poder carinha bem legal mas como eu vou aplicar isso como eu vou aplicar o one on one conversation vai ser sua pesquisa por isso que você é um teacher por isso que você tem que pesquisar eu dei para vocês o início do fio você tem que continuar agora é claro que os professores na Fluix eles fazem treinamento mais já explicando como o passo a passo do aluno funciona do zero até o C2 que é a nossa jornada de 900 horas 900 horas você começa do zero vai até o aluno começa do zero vai até C2 garantido nesse horário até porque a gente sabe exatamente os seis princípios permitem isso nada mais além claro da nossa dedicação todos esses anos sempre melhorando a nossa metodologia e deixando ela mais clara em termos de métricas ok então no próximo vídeo eu vou falar o poder da percepção como cultivar o poder da lógica como cultivar ok eu ainda não falei do vocabulário estrutura e cultura tá eu não falei de vocabulário estrutura e cultura que eu vou falar no próximo vídeo também então muito importante isso que a gente falou hoje são elementos que parece ser coisa básica mas infelizmente ninguém faz ninguém faz isso ninguém na aula sabe exatamente o que ele está focando o que ele está fazendo ok eu espero que vocês possam realmente usar os princípios para deixar a aula de vocês melhor os alunos merecem melhor com certeza e depois que vocês verem as reações que vão vir através disso nossa vocês vão ficar surpreendidos lembram do nosso último vídeo vou deixar o link na descrição link na descrição dá um joinha dá um like se você gostou compartilha com seus amigos professores também se você gostou nossa missão é ajudar todos até os professores família fluix os professores em todo o mundo todo o Brasil que ensinam idiomas ou até outros assuntos outros argumentos a gente acredita que os princípios da comunicação ajudam muito o professor a melhorar a capacidade da aula dele é um sistema customizável então mesmo vocês adotando uma parte adotando um pouquinho adotando todo o sistema não tem problema vai melhorar muito a sua capacidade dentro da aula espero que vocês gostaram e até o próximo vídeo um see you on the other side